ó vocês estão aqui galera opa tudo bem lembrando aí pra vocês tá se inscreve no canal deixa o like bora para o vídeo Pode ir, Thay, a gente vai para a direita, a gente vai atravessar a loja, a gente vai para a direita. Estão na frente do branco lá. Passa aqui, Thay, pega o de direita aqui na frente, vou marcar o fundo para você. Pega o de direita aqui na frente, mas não passa a rua. Quer, pai, é reta aqui? Ah, é reta e esquerda, vou caralho ao fundo para você. Tá, vou botar de reta. Não precisa, não precisa. Não precisa, não precisa. Não precisa, não precisa. Não tem mais dois. Não tem mais dois. Não tem mais dois. Não, não tem mais dois. Nossa, eu matei uns 5 ou 6 aqui, tá? Que porra é essa? Achei que tinha acabado. Tchau.